Nesse vídeo eu vou te mostrar o que o seu corte de cabelo diz sobre você. Vem comigo! Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Thais Mello, eu sou estrategista de imagem e aqui a gente fala sobre o modo, estilo e comportamento. Esse vídeo é a sugestão de uma seguidora que mandou lá nos comentários de um dos vídeos aqui do canal pedindo que eu explicasse o que os diferentes tipos de cortes de cabelo comunicam. E eu achei excelente a ideia e isso é a prova pra vocês de que eu leio todos os comentários e eu vejo o que vocês pedem. Aqui no canal quem manda são vocês, então o que vocês me pedem pra trazer aqui eu trago em primeira mão. E a prova é que esse vídeo está saindo fora do calendário de postagem aqui no canal. Agora quando vocês estão vendo esse vídeo é domingo e os vídeos aqui no canal só são segunda, quarta e sexta. Então um vídeo extra aí pra ajudar vocês a pedido dessa seguidora. Eu gravei o mais rápido que eu pude pra poder trazer aqui pro canal, ok? Então se você tem algum assunto que você gosta e que você quer que eu aborde aqui no canal, comenta, bota aqui nos comentários ou então manda mensagem lá nas outras redes sociais pra que eu fique de olho porque eu sempre olho, sempre dou coraçãozinho nos comentários de vocês, sempre tô respondendo. Aí pela internet tá uma febre, vários vídeos de transições de cabelo e a gente vê o quanto as mulheres mudam de acordo com o corte de cabelo, de acordo com a iluminação, a tintura que elas usam no cabelo. A gente vê, né, de um vídeo pro outro, né, nas transições aí, o como o rosto muda, a pessoa muda, a mulher muda, ela fica mais iluminada ou então apaga. Às vezes um corte não fica tão bem assim pra estrutura facial da mulher. Então a gente precisa cuidar desse pequeno detalhe, porque o seu cabelo, ele é mais ou menos a moldura do seu rosto. É aquilo que vai comunicar primeiramente. Quando as pessoas olharem pra você, geralmente elas olham pro nosso rosto. Geralmente elas olham pra essa parte aqui de cima. Então tudo que estiver dessa faixa aqui pra cima, vai comunicar muito mais. E você saber usar isso a seu favor é fundamental pra que você transparência a imagem que você efetivamente quer. Antes de explicar as formas, as texturas de cabelo, eu preciso explicar pra vocês que o nosso corpo, o nosso cérebro, como vocês já sabem, eu sou fascinada por comportamento humano, e eu estudo muito essa questão do lado da neurociência, em como o nosso cérebro funciona, em como nós evoluímos. A gente não sabe de onde veio, mas isso é uma carga genética que nós temos dos nossos antepassados. Então tudo que eu vou falar pra vocês aqui, foi comprovado na estratégia de imagem, de marketing pessoal, a gente estuda sobre esses pequenos lados da neurociência, da ciência do comportamento humano, pra que isso seja equilibrado, pra que a gente passe uma imagem que a gente efetivamente quer. Então vamos começar com as formas. Geralmente um cabelo um pouco mais ovalado, quando ele faz aquele circulozinho assim em volta do seu rosto, ou então formas arredondadas, elas trazem essa sensação de acessibilidade, de leveza. Por isso que quando você olha pra uma mulher e você vê ela com o mesmo cabelo, só que todo chapado, liso, retão, e você vê ela com o cabelo um pouco mais ondulado, passam sensações diferentes, parece que são pessoas diferentes. Por isso que o cabelo muda muito a pessoa, porque são pequenos detalhes, pequenos cortes, centímetros ali, são ondas, ou então são retos, e eles fazem a diferença na sua comunicação visual. Então as formas arredondadas, as formas um pouco mais onduladas, elas trazem essa questão de acessibilidade, de leveza. Então se você quer passar esse ar mais leve, prefira por babyliss, um cabelo um pouco mais ondulado, um cabelo um pouco mais volumoso. Agora, as linhas retas, elas comunicam o contrário, um pouco mais de inacessibilidade, elas comunicam um pouco mais de rigidez, poder. Então por isso que as pontas das lanças, lá nos nossos antepassados, nos caçadores-coletores, elas eram pontiagudas, para que você conseguisse ferir. Então o nosso cérebro, ele evoluiu, entendendo que tudo aquilo que é pontiagudo, tudo aquilo que é reto, que é afiado, ele traz essa sensação de perigo. Então se alguém aponta uma lança para você, aponta algo pontiagudo para você, provavelmente a sua intenção é se jogar para trás, primeiramente, antes de você ver se aquilo vai te machucar ou não. Da mesma forma, inconscientemente, isso funciona na nossa vestimenta, nas nossas formas de roupa, em como aquilo vai comunicar. Então as linhas retas, pontiagudas, afiadas, elas trazem essa sensação de inacessibilidade, de poder, de uma barreira entre você e a outra pessoa. Então você precisa equilibrar isso, dependendo do que você quer comunicar. Em questões de comprimento, os comprimentos mais longos, eles trazem essa sensualidade, eles trazem essa coisa de, porque querendo ou não, se você olha uma mulher de costa com o cabelo bem grandão até a cintura, ele faz o desenho, o modelo do corpo daquela mulher, ele modula aquela cintura, ele traz esse afinamento à cintura dessa mulher, até uma longe, longelineidade, né, para essa mulher. Então ele traz essa sensualidade, ele traz essa feminilidade, mas é algo bem sutil. Já os cabelos curtos, trazem mais praticidade, dinamismo, essa sensação de que aquela mulher é um pouco mais prática. Quando vocês olham para mim aqui para o canal, eu tenho certeza que a primeira coisa que vocês pensam, é que a Thaís é muito dinâmica, a Thaís é ousada, porque para cortar o cabelo bem curtinho assim, você precisa ter um pouco mais de ousadia, você precisa ser mais prática, mais dinâmica. Então o cabelo mais curto, ele pode ser um curto médio, né, ou pode ser curto, curto mesmo, bem curtinho igual o meu assim, ele traz mais dinamismo, mais ousadia. E os cabelos médios, eles trazem essa questão do dinamismo também, essa questão da leveza, da sensualidade, mas ao mesmo tempo, essa questão da praticidade. Já os curtinhos, bem curtinhos mesmo igual o meu, eles trazem até uma essência um pouco mais masculinizada. Então você precisa equilibrar essa masculinização com um lado um pouco mais feminino. As cores do cabelo também importam. Então cabelos um pouco mais claros, trazem mais essa acessibilidade. Então o loiro, um cabelo um pouco mais amendoado, aquele mel, aquele castanho bem clarinho, ele traz essa questão da acessibilidade. Agora, se esse loiro é aquele loiro bem chapado, aquele loiro bem, como é que fala? Aquele loiro acinzentado, até um pouco mais branco, digamos assim, ele traz essa questão mais da seriedade, ele traz aquele corte ali de imagem, um pouco mais de seriedade, mais poder, dependendo de como esse cabelo for. Então, o mais próximo possível do tom natural do seu cabelo, ele vai transmitir a sua essência, aquilo que você efetivamente é. Agora, se você tinge esse cabelo, você precisa equilibrar essa tintura. O loiro, aquele loiro mais dourado, ele traz mais sensualidade. O castanho, ele traz um pouco mais de seriedade, um pouco mais de firmeza, de competência. Então, esses pequenos detalhes vão fazer diferença aí também, na tonalidade. Se você tem um cabelo castanho, e nas pontas ele é um pouco mais dourado, um pouco mais, uma morena mais iluminada, vai trazer também mais essa sensualidade, mais essa leveza para a sua imagem. Então, tudo isso vai comunicar. Agora, a gente precisa entender que as combinações entre textura, como você finaliza, se você passa a prancha ali bem reto, se ele é mais cacheado, se ele está ondulado, se ele está mais volumoso, se ele está mais sequinho, mais mirradinho, se o seu cabelo é um pouco mais claro, mais loiro, se é um loiro mais, aquele mais cinza, mais branco, ou se é aquele loiro mais dourado, se ele é castanho, se ele é um castanho médio, ou um castanho escuro, se ele é um preto, bem preto, escuro mesmo. Todas essas combinações de texturas, de finalizações que você faz, de cores, e de comprimentos diferentes do seu cabelo, vão comunicar uma coisa diferente. Ela vai alterar a percepção que as pessoas têm sobre você. Eu vou usar como exemplo aqui, a Vitória Rocha, porque ela é uma das influenciadoras que eu mais admiro, que eu acompanho há muitos anos, e ela teve várias transições de cabelos diferentes. Então, eu vou colocar algumas fotos dela aqui, para que vocês entendam essa diferença de cabelo. Um cabelo mais curto, ele vai trazer o quê? Essa questão do dinamismo, da praticidade. E um cabelo reto, um corte reto, ele vai trazer esse poder, essa força. Então, se você bota uma mulher com cabelo curto, bem chapado, bem retão, pode passar a sensação de que ela é metida, ou então, de que ela é arrogante. Dependendo de como você compor o look ali, lembra que eu falei que é um conjunto, não é uma coisa só, não é só um cabelo que vai te definir, é todo o conjunto da obra. Dependendo de como você arrumar esse cabelo, vai passar a sensação de mais estilosa, sim, mas ao mesmo tempo, pode passar uma inacessibilidade. Agora, quando você coloca esse cabelo curto, que passa esse dinamismo, e essa essência mais prática, com ondas, você faz um ondulado, um babyliss ali, você já passa uma sensação um pouco mais de leveza, de acessibilidade. Agora, se esses caixinhos são bem pequenininhos, bem fechadinhos, não é tão do lado assim, ele é mais cacheado mesmo, igual o da Maísa, digamos assim, passa essa questão um pouco mais de infantilidade. Então, vocês conseguem perceber que todas as diferenças, as nuances do cabelo, elas vão alterar como as pessoas te enxergam. O cabelo curtinho, também assim, igual o meu, ele precisa estar com o corte em dia, porque se você deixa passar muito ali o corte, pode passar uma sensação um pouco mais de desleixo, e você tem que equilibrar com outros fatores do seu look, para que esse desleixo não fique maior do que a sensação que você quer passar, de mais alinhada, de mais refinada. Eu espero que com essas dicas aqui que eu dei para vocês, essas explicações, vocês tenham conseguido entender, e com essas fotos da Vitória, vocês tenham conseguido entender as transições de cabelo dela ali, e como isso mudou o rosto dela, a percepção de imagem dela. A dica que eu dou é, pense muito bem antes de você mudar o seu corte de cabelo. Eu, quando eu fui cortar o meu cabelo, era um sonho que eu tinha, eu sempre tive o cabelo comprido, vou colocar algumas fotos para vocês aqui, eu sempre tive cabelo comprido, aí depois de um tempo eu tive o cabelo sempre médio, na altura aqui do ombro, não passava disso, e eu sempre tive o sonho de cortar o cabelo muito curtinho, mas por preconceito das pessoas, como as pessoas iriam achar, e eu era muito novinha, na época eu nunca tive coragem, mas eu tive coragem, e fui, cortei o meu cabelo e realizei o meu sonho de cortar o cabelo curtinho assim, eu sempre quis cortar, por ser uma pessoa extremamente prática, vocês sabem, isso traz muita praticidade para o meu dia a dia, e eu adorei, porque ficou bem estiloso, eu adequo as minhas peças ali, trago a feminilidade que eu preciso trazer, eu tenho um dos meus estilos, é o romântico, então eu equilibro essa masculinidade que esse cabelo traz com a feminilidade, então vocês veem aqui nos vídeos do canal, e de forma alguma eu pareço uma mulher masculina, uma mulher mais bruta, pelo contrário, eu pareço um pouco mais delicada, vocês até mandam mensagens nos comentários e falam, Thaís, você é tão delicada para falar, você explica com bastante calma, passa essa leveza, porque eu equilibro essa masculinidade desse corte, com a feminilidade das minhas roupas, então os acessórios são mais delicados, as roupas são um pouco mais delicadas, mas sem perder essa questão da praticidade que eu tenho, e a elegância também ali nos meus looks, então pense muito bem no corte de cabelo que você vai aderir, na tintura de cabelo que você vai aderir, se você tem dinheiro para conseguir manter ali aquela tonalidade de cabelo, o que acontece muito das mulheres é pintarem o cabelo, descolorirem o cabelo e não conseguirem manter, fazer a manutenção desse cabelo, e aí fica feio, fica deselegante, passa uma sensação de desleixo, e não é isso que a gente quer, então avalie se você tem grana para conseguir manter aquele corte de cabelo, se você tem dinheiro para conseguir manter aquela tonalidade de cabelo, se aquele corte de cabelo vai fazer sentido com a sua estrutura corporal, se ele conversa com a sua estrutura corporal, com o seu rosto, se ele conversa com o seu estilo pessoal, e com a sua estratégia de imagem, porque não adianta de nada também, aquele cabelo ele fica desconexo com a sua imagem, com a sua imagem pessoal, com a estratégia de imagem que você deseja transmitir, então você precisa pensar em todos esses elementos antes de fazer uma mudança drástica no seu cabelo. E a dica mais importante desse vídeo é use o seu cabelo da forma que você quiser, ninguém tem nada a ver com isso, faça o que você achar melhor, mas saiba que as consequências é você também que vai agarrar ali, no seu dia a dia, na sua praticidade do seu dia a dia, na manutenção desse cabelo, então use aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta, mas esteja preparada também para as consequências que vem com essas mudanças que você faz no seu cabelo, talvez aí você muda o cabelo muitas vezes ao ano e o cabelo fica danificado e você precisa cuidar, então cuide desse detalhe para que você não perca a sua essência e para que esse cabelo não fique algo alheio a você, para que ele esteja bem alinhado com aquilo que você é, com a sua essência e com a sua beleza. Se você é uma mulher que tem o cabelo cacheado, crespo e gosta de alisar, não liga para o que os outros falam, alise, mas esteja ciente de que você alisa porque você gosta e se permita ver o seu cabelo como ele realmente é ao natural. Se o natural não te agrada, se você não gosta do seu cabelo natural, alisa. Agora, se você só está alisando porque todo mundo alisa, se você só está usando esse cabelo dessa forma porque você não sabe nenhuma outra forma de usar esse cabelo, você sempre usou aquele cabelo daquela forma, você nunca viu o seu cabelo da forma natural, experimenta ver o seu cabelo da forma natural e aí você vê se você gosta e você não gosta. Se você não gosta, usa aquilo que te faz bem. Agora, se você está usando esse cabelo para se encaixar num padrão da sociedade, não faça isso. A sua beleza é única, todas nós somos únicas e temos o direito de usar aquilo que nós queremos, aquilo que nos faz bem, mas cientes de que não estamos sendo influenciados por uma sociedade que quer nos encaixar em padrões. Toda beleza, toda mulher tem uma beleza. Há beleza em tudo, mas pouquíssimas pessoas conseguem ver a beleza em todos os lugares. Treine o seu olhar para enxergar a beleza em todas as situações do seu dia a dia e principalmente em você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para que você não perca os próximos vídeos aqui do canal. A gente sempre está conversando vários assuntos atuais e sobre autoestima, comportamento, moda, eu acredito que vai agregar a sua vida. clica no like porque assim você me ajuda a continuar esse trabalho aqui no canal, continuar alcançando mais mulheres e empoderando mais mulheres através da moda. Eu te agradeço por ter ficado até o fim desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.